A última coisa que eu queria dizer é saudar o Rui Oliveira Costa, que finalmente, bem-vindo, quer dizer, finalmente ao fim desses três ou quatro anos, percebeu duas coisas. Uma é que a arbitragem condiciona muito este campeonato, e a segunda, e outros, e a segunda é que o Sporting, e o Rui Oliveira Costa, e muitos Sportingistas, eu ontem assisti ao meu amigo Eduardo Barroso, finalmente, como se dizem em português, passar-se os carretos e dizer basta. E os novos dirigentes do Sporting parecem que estão por um bom caminho, porque perceberam finalmente que este silêncio sobre o pitorado e sobre tudo o que decorreu nesses últimos dias. Portanto, o bom caminho é criticar o Porto? Não é criticar o Porto. O pensamento certo é dizer assim que temos que acabar com isto. E temos que pôr transparência, equidade, justiça, independência, etc., nos órgãos que dirigem o futebol português. Transparência, equidade, justiça, independência, etc., nos órgãos que dirigem o futebol português. Mas, ainda ontem, soube-se que, afinal, como eu sempre tinha dito aqui, eu não sou bruxo, mas, enfim, os tipos... O jornalista do Record também, o diretor do Record também afirmou, de facto, o Sporting, nesses últimos anos, foi usado para o Porto. Quer dizer, o Sporting tinha um acordo com o Vilas Boas, o Sporting queria o... O Motinho foi para o Maçã Poder, que depois, afinal, já era um grande profissional. O Ruben Miquel, na véspera de assinar com o Porto, era soldado pelos adeptos do Sporting, jogavam aqueles que jogavam ali. E, portanto, há uma série de situações em que o Sporting tem sido, pura e simplesmente, usado pelo futebol do Porto. Pelo Maricosta. E, portanto, eu espero que estes novos dirigentes, pelo menos, venham sacudir um pouco esta cumplicidade tácita e objetiva que tem havido, nestes últimos anos, entre o Sporting e o futebol do Porto. Agora, o que eu não percebo, o que eu não percebo e me intriga mais um bocadinho, é como é que um clube, como o Benfica, precisa de tantos amigos. Porque agora, há aqui esta novidade, o novo Sporting, não é? E, portanto, há que aproveitar este momento para tentarem dar o braço a um clube que é, historicamente, o seu rival. Há uma coisa que me intriga, é como é que o Benfica, numa altura em que ganha menos, é mais detestado pelo país do que o Benfica hegemónico que mais ganhava. Normalmente, quando se ganha mais, os clubes são mais vítimas de cinte, de inveja. Curiosamente, depois, eu também percebo um bocadinho, se calhar é devido ao que acontece com o Braga, com o Nacional, com o Marítimo. Eu percebo que o Benfica, no seu gigantismo, o gigante precisa de amigos. Não é como o monstro precisa de amigos, os Ornatos Violeta, não é? Mas é, o gigante precisa de amigos. E, portanto, o Sporting agora está mais na mão. Eu não acredito que o Sporting entre nisto. Estes meios são agora no futuro, na Federação Portuguesa de Futebol. Não liga? Pessoas. Atualmente, não liga, mas o poder vai passar para a Federação? Ou então... Algum poder vai passar para a Federação? O poder das arbitragens, da disciplina e da justiça. Quando as eleições decorrerem na Federação... Se não for aí agora, também acabou. Sim.